Ah, 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 ah Agora estamos indo numa região onde tem várias casas legais pra alugar Um risoto a carbonara Bom dia, pessoal! Bem-vindos ao nosso vlog de Páscoa Hoje é domingo e o coelho já passou cedo por aqui Cedinho por aqui, já tínhamos um coelho Bom dia, amor! Bom dia! Bem-vindos ao Vlosca É o vlogmas de Páscoa, mas não é vlogmas, é de Páscoa só Não é uma coisa assim? Feliz Páscoa! Feliz Natal! Feliz Páscoa! Feliz Páscoa pra todo mundo! Ai, gente, o coelhinho passou cedo por aqui Assim que a Sophie acordou, ela já viu chocolatinhos pela escada espalhados pela casa Bom dia! Bom dia! E aí, como é que faz? Solta o cachorro? Gente, o coelho passou e deixou muitos ovinhos! Mãe, tem por toda a casa! Tem por toda a casa! Vamos seguir por aqui! Não, eu acho que tu devia seguir por aqui primeiro, né? Porque é onde ele tinha deixado coisas pra ele Ele tinha deixou minhas aqui! Nossa, coloca aí dentro esses ovinhos que você catou! Isso! Olha! E ele escreveu alguma coisa na nossa cartinha! Não é? Querida Sophie, obrigada pelas cenouras e pelos presentes! Ele levou! Ele levou! Levou! Ele deixou uns aqui! Tem de um aí? Uhum! Será que tem alguma coisa aí dentro? Eu sei! É difícil ficar colhido assim! É difícil ficar colhido assim! Ah, então não! Deixa esses ovinhos sumir, né? Não! E a tua cesta? Eu não sei! Vamos procurar! Não! Corlinho não deixou nada! Corlinho não vou procurar! Ah! Ah! Ele deixou! Ah! Que legal! Filha! Deixa eu ver! Olha o que ele deixou! Olha pra mim! Esse deve ser o meu! Não! Esse deve ser o do Teodoro! Não! Esse deve ser o do Teodoro! Esse deve ser o meu! Não! Acho que é pra você! Você não mandou nada de cartinha pro Teodoro! Nem a mamãe mandou! Nem eu! Acho que é seu! Então onde é que tá minha cesta? Não tinha um ovinho aí na lava-louça? Será que eu lavo a louça? Ah! Ah! Mãe! Ah! O que a gente fez? Tá pesado! Olha! Pega embaixo! Pega embaixo! Pega embaixo! Pega embaixo! Leva lá na mesa! Vamos mostrar! Nossa! Nossa! Ó! Tem um ovo de chocolate! Ele te ajuda tudo o que ele trouxe! Trouxe bananas! Mãe! Olha quantos chocolates! Ei! Posso fazer uma pergunta? Aham! E o ovo de Páscoa? Ele não trouxe ovo de Páscoa? Não sei! Tá! Eu acho que lá onde tu pegou tinha pista lá talvez tenha alguma coisa lá naquele lugar! Lá não deve fazer sua cartinha! É? Tem nada! Tá! Mas olha por aqui pelo móvel! Tem aí também! Haha! Não acredito! Ah! Ah! Mas eu vou pegar algumas coisas! Ah! Igual! Que eu desenhei mãe! Igualzinho filha! Vou pegar alguma coisa pra mim! Acho que isso aí tá bom! Tu vai dividir? Com a gente? Tem que dividir! Olha a foto doce! Eu acho! Ah! Tem um... Tem um ovo de sorriso gigante de mim! Oh! Meu Deus! Que legal! Mãe! Será que vai virar outra surpresa? Porque não hoje uma vez que o papai comprou pra você! E veio! E o... Adoro! Ah! Papi e o tronco! É verdade! Oh! Uau! O que é o papai comprou de mim? Sim! Esquilinho de ferreiro roxo! Deixa eu ver! Uau! É um esquil em formato de ferreiro roxo! E ele deve ter se enganado! Porque tinha que ser de coelho! Dá aqui pra mim que eu... Não! Não! Dá pra mim! Não! Meu Deus! É muito chocolate! Ok! E me conta uma coisa! Por que que esse dia de hoje é importante? Porque Deus ressuscitou! Porque Jesus ressuscitou, né amor? É verdade! Hoje é um dia especial, né? Uhum! Tchau! 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 Olá! Vitamina de banana, mamão, frutas vermelhas, que é frangueza, morango e... mirtilo e mirtilo leite e não vamos vamos então vamos pese a alegria da pessoa pensa um cachorro feliz sair de casa não vai sair do carro ela está feliz demais pessoal resolvemos sair de casa dá uma voltinha de carro e aqui está tudo fechado os parques estão fechados parquinhos infantis estão fechados mas a gente que dá uma voltinha mesmo para respirar diferentes de coisas diferentes de cor da natureza então a gente veio num parque que o ciso descobriu agora recentemente e descobrimos que a gente já tinha vindo nesse parque eu ia sofrer assim que a gente chegou aqui no canadá é é quando a gente ainda estava conhecendo fredinha tia maia e é super legal mas eu vou mostrar pra vocês que está tudo fechado tá com grades assim realmente porque não pode entrar olha só a gente estão vendo essas grades cinzas aqui de metal assim é ótimo né suas grades aqui é tá em volta de todos os parques da cidade tem essas grades para que ninguém entre porque não pode entrar não pode entrar com criança em parquinho nem em parque e eles também pelo que eu percebi estão prova estão aproveitando para reformar alta cheio de de gradesinhas de obra essas coisas lá nesse parque mas é super legal super é muito gostoso no verão muito muito gostoso e aqui bem pertinho está vendo amor lá na frente tem um condomínio de casas que é super bonito muito aquele condomínio eu acho lindo já pensou morar naquele condomínio ter esse parque aqui logo na frente para brincar no verão agora estamos indo numa região onde tem várias casas legais para alugar não a gente não tá vendo nenhuma casa específica mas como eu falei para vocês depois que o nosso contrato de aluguel vencer a gente pensa em procurar uma outra casa e porque muita gente pergunta o porquê nós amamos aquela casa ali né amor a gente ama muito é maravilhosa só que a gente queria que tivesse pelo menos mais um lavabo ou mais um banheiro enfim porque só tem um e é complicado então a gente fica imaginando quando tiver um bebê é vai ser complicado assim né muita gente para tomar banho num banheiro só para usar um banheiro só às vezes um tá lá demorando para fazer né as coisas a obra a obra e aí o outro que aí no banheiro também tá quase lá né é complicado gente um banheiro só é sofrido eu sei que muitas pessoas vivem assim moram assim e claro é a realidade de cada um mas se a gente conseguir né encontrar uma outra casa uma outra opção com mais banheiro e tiver dentro do nosso orçamento a gente vai mudar mas não é nada certo ainda não é nada batido martelo né ele só vai procurar realmente mas não é para agora também é depois que o baby nascer então a gente vai aproveitar aqui a gente não tem muito nada para fazer neste domingo a gente vai olhar as regiões onde tem casas legais para alugar olha que legal esses condomínios aqui gente eu acho muito bonitinho essas casas é esse condomínio aqui também gostei a única coisa que eu não gosto é por ser numa avenida muito movimentada assim né a rua que a gente mora hoje ela é sem saída é muito boa super tranquila mas é ai eu amo essas ruas um lar de idosos olha gente vemos no endereço de um anúncio para olhar a região e olha só tá tudo em construção ó tudo novinho tem um cara ali trabalhando o cara está instalando o acabamento instalando o acabamento a construção das casas aqui é muito diferente a equipe morou para mostrar a construção olha só assim a construção das casas aqui esse é o wood frame é que são casas as casas são de madeira lá na garagem dá pra ver certinho é verdade peraí amor deixa te mostrar ali a garagem olha lá olha lá atrás da janela essa é a parte estrutural da estrutural deixa abrir aqui ó isso é a parte estrutural da casa tá vendo não tem tijolo é tudo madeira e é uma construção super rápida e também super limpa sabe tem pouco desperdício porque é uma casa pré-moldada já tá então já vem tudo prontinho já vem as placas tudo cortadinho eles chegam aqui só encaixam é tipo um lego é muito legal muito legal chanel tá chorando chanel quer sair lá fora passear ai gente é muito legal eu amo ver a construção das casas aqui e tem várias saindo ó várias várias eu trouxe o lanche o almoço de páscoa o almoço de páscoa o chanel dá um tempo afogada de páscoa só em casa só na folha passamos no tim hortos para comprar o dano de páscoa vamos ver ai que bonitinho sofi não vou te mostrar sofi olha que lindo que lindo tem uma cara boa tem uma cara de gostoso só que tem um ovo meio defeituoso é um ovo calado é meio pequenininho olha ele já estamos de volta em casa hora do almoço meio dia agora e vamos começar a preparar o nosso almoço de páscoa e vai ser um risoto a carbonara maravilhoso amo esse tipo de risoto eu amo risoto risoto é uma das minhas comidas prediletas mas a carbonara eu amo e aí o marido é um risoto a carbonara marido já cortou os ingredientes vou mostrar pra vocês o que precisa temos aqui uma cebola picadinha aqui tem 130 gramas de bacon 5 gemas queijo parmesão ralado 300 gramas de arroz arbóreo e aqui temos queijo golda mas não sei quanto tem aqui tá a gente picou no olho mesmo não sei quanto que tem quanto que tá pesando e aí a gente vai precisar de um litro de água com dois caldos de carne dentro e aí agora aqui ó o marido já colocou uma manteiga pra derreter e vamos fritar a cebola e depois o bacon fritamos a cebola com o bacon e agora vamos jogar o arroz arbóreo ó tá vendo que a cebola já tá transparente então a gente vai jogar o arroz arbóreo e deixar mais ou menos um minutinho o arroz ali cozinhando junto com os outros ingredientes e vamos jogar uma taça de vinho o certo seria vinho branco mas nós não temos então vai vinho tinto mesmo e aliás esse vinho aqui é muito bom segundo meu marido né e aí a gente vai jogar uma tacinha de vinho ali dentro o que vai deixar o risoto um pouco mais rosado mas não tem problema a cor né o importante é o gosto é o sabor rimou amor chiquérrimo estamos fazendo rima pra quem tem a dúvida gente não fica o álcool na comida tá tem que deixar ele cozinhando ali de 30 segundos a 1 minuto e o álcool evapora só vai ficar realmente o sabor da uva né o gostinho ali do vinho agora vamos começar a colocar o caldo o caldo de legumes que já foi fervido aqui não precisa ser fervido tá gente é só aquecer na verdade e aí o caldo ele derrete então ó o marido colocou uma concha vai mexer um pouquinho o arroz pra pegar o tempero mexer não é necessário você não pode ficar muito alto pra o arroz não grudar no fundo isso é eu vou reduzir agora a temperatura do fogo que tá um pouco alta demais é só pra não reduzir no fundo porque ele tem que agora cozinhar o arroz pra não grudar no fundo né é enquanto isso eu vou pegar aquelas 5 gemas que eu já separei aqui e vou acrescentar 2 colheres de queijo parmesão ralado e vou mexer o arroz já tá no ponto ele tá macio mas não está al dente sabe não tá macio demais mas também não tá al dente então a gente adicionou o queijo vamos mexer pra esse queijo derreter e por último agora que o queijo já derreteu vamos adicionar a gema que já tá misturado com 2 colheres de queijo parmesão ralado pra finalizar e decorar gente você pode jogar uma cebolinha pode colocar também uns beacons fritos no caso a gente optou por não colocar e se você gostar de pimenta pode colocar pimenta do reino moída que fica top mas assim fica muito bom também e tá pronto o nosso risoto olha a nossa mesa de páscoa que linda e hoje não temos salada gente hoje é só risoto mesmo que a gente já começa só o que é bom não que salada não seja bom né mas hoje a gente tá dispensado e assim ficou o nosso risoto como eu falei pra vocês fica mais escurinho porque colocamos vinho tinto e não o branco mas o sabor fica muito bom e aí aqui tem um queijinho e olha a mesa que lindo hoje escolhi rosinha pro lugar americano pro jogo americano guardanapos e esse porta guardanapos e esse aqui gente é da Thaís Dias Decor vou deixar pra vocês o Instagram dela aqui é lá do Brasil lindo demais e é isso bora comer pessoal só tenho algo pra dizer pra vocês gente é sensacional muito bom e aí amor gostou nosso risoto risoto feito a duas mãos quatro risoto esquece corta risoto feito a duas pessoas quatro mãos risoto ficou bom ficou milícia pessoal seguinte sete horas da noite agora e ai meu Deus liguei a lanterna do meu celular risoto sete horas da noite agora e hoje de tarde eu editei um vídeo programei tudo postei pra vocês e agora estamos com horário novo aqui no canal então sempre seis e quinze horário de Brasília tem vídeo novo no canal e aí depois a gente assistiu um filme Gente Grande 2 super divertido eu já tinha assistido esse filme mas eu não lembrava de absolutamente nada porque eu sou super esquecida então a gente assistiu de novo e enquanto isso o que que a gente fez? comer ovo de páscoa ai gente que coisa mas aqui tudo na base do equilíbrio né então a gente almoçou risoto comeu chocolate e ai agora vou fazer exercício gastar calorias e também eu to evitando jantar então em vez de jantar eu tomo iogurte com granola como uma fruta e isso ta assim ajudando a manter o equilíbrio sabe ta dando certo e é isso então agora eu vou fazer exercício quase nove da noite de domingo fiz quarenta e alguns minutinhos aí de exercício gastei quatrocentos calorias gente nossa to orgulhosíssima de mim e pra jantar não vou fazer janta vou comer fruta com iogurte que é uma coisa que me sustenta tem um carboidrato assim me sustenta porque se não fico com fome de madrugada e eu quero acordar pra comer não dá então eu vou comer uma fruta com iogurte que fica gostoso e também mata minha vontade de comer doce e e é isso gente comentem aqui embaixo como é que ta sendo aí essa quarentena pra vocês essa páscoa comeram muito chocolate como foi comento o que vocês fizeram também de receita pro almoço e vamos lá vou comer que eu tomo fome e e Música Tá pronto, fiz pra mim e pro marido E eu coloquei uma banana, coloquei morangos, coloquei essa framboesa aqui E coloquei um pouquinho de mel E pra finalizar, coloquei esse iogurte de vanila Ele é orgânico e ele é muito bom, mas acabou Ai, preciso de mais, ele é muito gostoso E é isso, agora bora comer Música 10h20 da noite, já estamos todos prontos pra dormir Chanel já tá na cama, Sophie já tá na cama E a gente já tá indo dormir também E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Desse vlog de domingo, da nossa Páscoa Não esquece de deixar o like no vídeo Um super beijo, fiquem com Deus Tchau! Tchau!